Vamos lá molecada, mais uma partida ranqueada no Arena Off Veloz com Léo, Mafioso, Veteran e o Blood, meu parceiro. Vamos simbora, hora do show papai. Tá aí molecada, esses são os eróis jogadores que vão participar dessa partida, vamos simbora papai. Vamos lá molecada, vamos simbora, vou começar formando o lado esquerdo dessa vez, porque o mapa tá espelhado pro meu primeiro gangsta já na rota superior ali, pra ajudar nosso ADC, que é um Von Rein, isso mesmo, só fui ver agora rapaz. Não vai vendo então. Rapaz, vamos lá, nunca duvidei, não vou criticar não, mas chegar no final do jogo e tiver ruim o negócio, eu vou criticar pra caramba. Deixar pra falar mais tarde, né? Pronto. E ali ia pegar o pássaro logo. Pã, 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 pã. Simbora papai. Ixi, já tô sem mana. Aqui sumiu. Já chegou aí, só vou pegar o blue aqui antes. Chegou, né? Deve ter um ali no mar. Pronto, cheguei. Tá subindo também. Tô aqui, tô aqui. Vamos pra cima da tela? Olha o poxão dele. Falei que ele morre. Quase que ele morre ali ainda. Olha o mid. O dragon, o dragon direto, galera. Aqui, ó. Vem Von Rein. Pode ir, eu vou levar aqui. Mid limpa lá e volta. Limpa e volta. Tô sem o smart aqui. Acabei vacilando, usei ali cedo demais. É, não pode pôr usando não. É, sim, sim. Deu uma vacilada. Usei pra roubar aqui. Ela vai passar aqui, ó. Vamos tentar pegar esse red aqui. Boa, Léo, vem. Ele vai vir aqui. Nice, meu querido. Ó, a maga tá aqui. Nesse mato, na frente. Já chegou aí, dá um moral. Farmar aqui logo. Quero rotacionar e pegar o blue deles agora. Ó, o garagem tá aí perto. Querem ajuda aí no top agora ou tá tranquilo? Posso farmar? Pronto, beleza. Que eu vou tentar invadir ali. Vamos pegar logo em mim aí, esse blue. Tô indo. Tirar deles é sempre bom, é sempre bom. Ela sumiu aqui, tô indo aí. Pronto. Nice, 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 tudo mais. Já pega esse passo, olha aí se eu dei visão pra você. A wave aqui, eu tô subindo. Eu vou direto lá no dragon. M&M, quando puder você tenta pegar o espírito sentinela, beleza? Tá ok. Pronto, vamos garantir o dragon agora. Pode ir no dragon aí, galera. Tá no head aqui. Vou direto o dragon, hein. Alguém bate aqui junto comigo pra adiantar? Vai um raio. Pô, coi. Então vai lá que eu vou distrair. Pronto, boa, boa, time, boa. Nossa, que fez. O murade ali, ó. Dá pra pegar o murade, hein. Ó o macaco, mata o macaco. Ele não faz nada. Pronto, peguei. Ó o mago aqui. Caramba, é só dar uma ali que eu ia parar ela. Ô, boa. Nice, nice. Vai que eu vou, vai que eu vou. Ó o da wave. Boa. Tá louco. Nice dive, meu parceiro. O bicho tá levado. Eu vou conseguir andar perto. Eu não vou invadir a jungle deles agora, não. Porque eu tô miado. Vou limpar logo aqui. Vou limpar aqui. Vou descer pra nós já levar a bot. Pronto, boa, boa, bot. Vou pegar esse life aqui rapidão do mídia. Peguei. Quero de base agora não. Eu acho que tem que tá descendo. Obrigado com o mídia aí que sumiu. Eu acho que ela é muito chato. Vou ver aqui se dá pra pegar esse blue deles. Já era, limparam. Vem cá, vem dar um dive. Pode vir. Vai, vem. Toma aqui, toma aqui. Ela vai vir por trás. Vai, 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 vai. Boa. Só sair. Tava na dúvida se ela ia dar a volta ou não. Se os dois fossem do mesmo lado, ela poderia, sei lá, dar um olé. Comigo aqui, ela não passa, né? Eu vou direto no dragon enquanto vocês levam aí, beleza? Aí vocês levam tranquilo. Deixa eu limpar logo essa wave aqui pra não forçar a torre. Antes de ir pro dragon. Querem ajuda aí em cima? Eu posso puxar a dragon? Vamos matar aqui. Puxei dragon, puxei dragon já. A resposta demorou, pensaram muito, eu já puxei direto. Pode fazer, pode. A wave do mídia tava avançada, eles foram lá segurar. Pronto, pronto. Já vou limpar minha jungle agora. Vai, vai. Salve, salve, molecada. Obrigado pela presença mais uma vez, hein? Galera, se possível, clica nesse botãozinho do like, cara. Ajuda demais a gente. Pronto, nice. Eu vou dar uma segurada aqui nesse mid, porque eu acho que uma wave vai avançar enquanto vocês seguram aí. Quem falou agora foi o Thiago? Que a voz ficou bem baixa, velho. Eu tô falando pra ele no mid. Ah, que a voz tava bem baixa, eu não tava nem ouvindo direito. Nem eu. É, tava bem baixa, assim, tipo um ruídozinho só de fundo. Opa, eu já tô indo ajudar aí, Mago. Opa, o que começou? Opa. Pronto, sorei. Nice, nice, nice. Já leva essa torre aí. Pronto. Vou passar o mid. O Leo caiu, Leo? Não. Você tá paradão ali, eu pensei que tinha caído. Suada, personagem para de andar. Ah, o coração chega gelou aqui, meu amigo. Tá morto. Fundou. Vou matar tudo. Não há fácil. Tranquilo. Limpar minha diângua aqui rapidão. Pode pegar tranquilo aí, mulher maravilhado tudinho. Porque aqui eu tô bem farmado já. Já farmei o mundo aqui, cara. Ah, não. Vou pegar o red deles, na verdade. E já faço lá a lane de cima. Dá uma avançada. Avança a lane de baixo aí, por gentileza. Já eu posso. Pode voltar. Pode voltar, Mid. Batman é full roubado, Jeff. Não é nada, cara. Ele é balanceado. A questão é quem usa e como usar. Ih, tem todo mundo aqui protegendo. Porque se o cara for só... Toda aberta aqui, se lasca com o Batman, velho. O demônio, cara. O demônio direto. Eles tão segurando. Vai todo mundo o demônio. Garante logo esse jogo. Eles tão full recuado. Vamos, vamos. Só vamos. Dá visão aí, né? Pode ir, pode ir. Bate, bate, bate. Essa merda tá no jogo. Olha lá, rapidão, ó. Mais. Pegar já o... Sentinela, boa. Isso, isso. Agora é só forçar a Mid direto. Tá tranquilo aí, né, M&M? É, já fugiu. Agora é tentar pegar um vacilando, galera. Vamos ficar tranquilo aí. Porque tem um Graco. O Graco puxar alguém aí já era. Puxar um Van Rhein, por exemplo. E eu não posso fazer muita coisa por enquanto. Eu vou fazer isso agora. Segura as pontas. Vocês querem que eu pegue o Drago ou nem precisa mais? Pronto. Aguenta aí que eu vou pressionar aqui essa torre. Tá avançando. Deixa eu só pegar esse Red deles aqui rapidão enquanto isso. Eu vou evitar avançando. Não, meu gente. Eu tô doendo. Mantenha a pressão aí. Mantenha a pressão aí. O que é que tá indo? O problema é o Draco. Três Lanes ao mesmo tempo, eles não seguram. Ah, droga. A torre tá me atacando, galera. Tomou. Derruba a torre. Boa, boa. Boa, boa. Tá falando isso agora. É, vamos, 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 por dois lados, não só um. Vai, pode iniciar, cara. Tô aqui. Ah, vai, tô aqui. Dando muito de muito. Ô, desgrama. Ô, desgrama. Olha, distribuindo ela, viu? Distribuindo desgraça. Tami, Tami, Tami. Já era, sem o Grack, eles não vão segurar. O medo era o Grack. A HP tá muito baixa. Essa alícia é chata, hein, velho? Fala sério. Opa, é saúde aí, papai. Vai ter o último 5, sim. Tamo sem poder de pôr, que aqui só nós três, hein? Não sei. Tô pra baixo. Tá, tá complicado. Eu vou pegar o Red aqui, que tô precisando. Jeff, o veterano tá na calma ainda? Tá na calcinha, velho. Pode pegar o Red aí, eu nem queria mesmo. Tomara que você morra. Tomara. Você perdeu esse MVPzinho aí. Puxa logo esse Drago aí. Fecha a build logo. Garantir a vitória. Garantir o Stomp. Beleza. Os caras tão fumbados, velho. 40 segundos pra o Demônio de novo. Querem esperar ou querem forçar? Puxa o top lá e a gente vai indo. Vê o que dá pra fazer daqui pra lá, né? É. Passa três lanes. Aí não vai ter o que fazer. 25 segundos. Vamos puxando o Grak. 10 segundos. É hora de recuar, talvez? 10 segundos. Vamos fazer ali. Vamos fazer ali. É força, não? Não. Já dou. Dá pra ele levar? Ó, que desgraça, velho. Ainda bem que eu tinha... Não, eu tinha armadura pra poder ver eu lá revivir. Morri, mas não contou não. Salvo. Aí, anota a placa. Anota a placa do Valrinho. Aham. Tá aí, pessoal. O placar final da partida. Essas foram as builds utilizadas. Minha build ficou completa. Essa é a build que eu tô utilizando pro Batman no momento, beleza? E até recomendo. Vocês viram aí o resultado dessa build, beleza? Tá aí. Show de bola. Ótimo jogo. 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 Tchau, tchau.